Vai, vai pra lá! Vem pra cá, meu amigo Felipe! E a gente precisa falar sobre o consórcio nacional Ibracu, né? É isso aí, boa tarde. Deixa eu dizer uma coisa logo a você. Ontem a gente mostrou uma matéria sobre as vantagens e desvantagens de se fazer um consórcio. E o que tem de gente no Facebook e no Twitter me pedindo pra reprisar essa matéria, pra tirar as dúvidas e pra que você explicasse o programa de hoje. Então vamos conferir a primeira matéria e depois a gente volta falando da Ibracu. Pode rodar! Elias precisava de uma moto. Quando pensou na compra, chegou até cogitar em fazer um financiamento, mas optou pelo consórcio. Hoje, está pagando a última parcela, já foi até sorteado e garante que fez a escolha certa. A moto já tô rodando com ela já, vim com ela. Satisfeito? Satisfeito. 25 anos de mercado, esta empresa tem 92 filiais em todo o Brasil. A de João Pessoa, somente no ano de 2012, realizou cerca de 1.500 consórcios de créditos, de bens como móveis, que cada vez mais os clientes estão optando por esta forma de crédito. O consórcio é muito fácil de fazer. Aí só precisa dos dados dele, endereço para correspondência. Ele vai pagar a primeira prestação e ele já vai participar do sorteio, né? Podendo adquirir o bem dele logo na primeira assembleia. Claro que é uma programação e ele também vai poder dar lance. O que é lance? Lance é antecipação de parcela. Ele vai poder adiantar a contemplação dele no consórcio. Quem confirma essa facilidade é Severino, que utiliza o serviço da empresa pela terceira vez. A vantagem de ser contemplado é mais fácil e as parcelas é muito mais baixas do que nos outros consórcios. Um dos benefícios de quem escolhe essa opção é em relação aos juros, pois o que existe é a cobrança de uma taxa, no qual o valor é bem menor do que a de um financiamento. Se você for financiar um imóvel, você vai pagar em torno de 8% ao ano de juros. E no consórcio, ele vai pagar em torno de 1,30% de taxa de administração no ano. No caso de carro, de móveis, de bens móveis, ele paga hoje em torno de 1,5% ao mês. E no consórcio, em torno de 0,32% ao mês. E se por algum motivo o contrato tiver que ser cancelado, o cliente não precisa se preocupar. Todo o dinheiro investido é devolvido. Ele está fazendo uma poupança forçada, só que devido à lei do consórcio, ele vai receber esse dinheiro que ele pagou no final do grupo. Claro que vai ter uma retirada de taxas, que foi o serviço que foi prestado a ele. Ou então, de acordo com a nova lei do consórcio, ele vai participar de um sorteio mensalmente, daqueles que desistiram do plano, e ele pode reaver o dinheiro dele antes do término do grupo. Veja só, aí eu chamei essa matéria de propósito, dizendo que eram vantagens e desvantagens de se fazer um consórcio, mas você só viu vantagens, sabe por quê? É verdade. Não tem desvantagem. Não tem. Não tem juros. Não. A parcela é pequenininha. É isso. Então, vamos falar do Embracom agora para quem está em casa continuar falando, né? Então, em ritmo de carnaval, nesse clima maravilhoso, que a gente tem que só pensar em felicidade. Você tem que começar logo a programar a sua vida, programar para você adquirir seus bens. Consórcio Nacional Embracom. Consórcio é uma compra programada, né, Felipe? Exatamente, minha gente. Então, com muita facilidade e segurança, porque isso aqui é uma poupança forçada. Claro que a administradora está prestando serviço, como fala na reportagem, né? Mas você é credor, você não é devedor. Você está começando a pagar para programar a compra. Quando você é contemplado, que pode ser na primeira assembleia, como eu falei na reportagem... Já, você já participa do sorteio. Se você tiver algum capital seu, você já pode ofertar como lance. Essa oferta é verbal, né? Você oferta pela nossa central, por telefone, ou então pela internet, pelo nosso site. www.embracom.com.br Aí eu estou tirando, por exemplo, eu fiz o consórcio do carro. Aí eu posso, como lance, dar o meu carro. Isso, a gente tem um lance que a gente chama de troca de chave. Você faz uma avaliação do seu carro, né? Na concessionária que você vai comprar o seu carro novo, né? Através dessa avaliação, leva para a gente dar o lance, oferta o lance verbalmente. Leva essa avaliação para a Embracom quando você estiver contemplado, quando você for contemplado, tá? E você não precisa pagar o lance a Embracom. Você vai entregar o seu carro usado lá na concessionária. E a diferença que você tinha, faltava para você comprar o carro novo, a Embracom vai passar para ele na concessionária. É, rapaz, que vantagem. É, facilidade. A casa pode ser da minha cor também? Não, com casa não. Dá a casa velha, você vende a casa velha, pega e dá o lance para a nova. Não, com casa não, porque envolve as imobiliárias, tem umas que podem, tem outras que não podem. Então é um caso a se estudar. É um caso a se estudar. Mas o importante é o seguinte, você vai ter como se programar, tá? Se você tem um imóvel e quer vender esse imóvel e quer comprar um mais caro, faz um consórcio que é mais barato, é mais fácil você estar se programando já. Quando você vender a sua casa... Aí a pessoa pega o guarda o dinheiro e fica pagando as parcelas. Exatamente. Quando você vender a sua casa, você vai ter aquele valor para ofertar de lance com o seu crédito de consórcio. Rapaz, que negócio... Quando você oferta que é contemplado, você está comprando a sua casa nova, com certeza vai ser melhor, maior e tal. E aí você vai estar pagando sem juros nenhum, com prestaçõezinha, olha, pequenininha. O pessoal está lá pronto para atender aquele gato. 4009-1001, o vendedor está à sua disposição, liga agora, ele vai até você sem compromisso nenhum. 4009-1001, 4009-1001. Sua chance de mudar de vida é o consórcio nacional, hein, Braco? Faça consórcio, é mais barato, viu? A faca e o queijo na mão, agora só falta a sua ligação. É isso aí. Valeu, Felipe. Boa tarde. Obrigado.